Oi gente, como vocês estão neste inverno chuvoso e horroroso? Por aqui tudo bem, né? Fazer o que? Tem que aguentar o inverno, tem que aguentar a quarentena, tem que aguentar o frio. Então pra que tudo isso fique melhor, o que a gente faz? A gente faz uma make, a gente cuida da nossa autoestima, né? E no vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês produtinhos que a grande maioria são para uso profissional, que eu comprei para uso profissional, tá? E eu sei que vocês gostam aí de ver as minhas impressões, a minha opinião aí sobre esses produtos nesta minha pele de 39 anos, sem procedimentos estéticos por enquanto, né? Gente, quando sobrar uma bufunfa, não sei quando, de repente depois da quarentena, né? Que todo mundo vai ter que fazer as suas festas que ficaram em atraso Pode ser que nós maquiadores ganhemos aí tudo que nós deixamos de ganhar por causa da quarentena Aí quem sabe sobra um din-din para um botox, para um preenchimento, alguma coisa assim Mas por enquanto não tenho preenchimento, não tenho botox, não tenho nada Minha pele tem 39 anos e aí já tem os sinais, né? Do tempo aí da minha pele semi-madura, madura, tá? Não vamos brigar por causa disso Vou começar hidratando a minha pele com esse produto aqui, gente Que é a vitamina E e ácido hialurônico da Belly Angel Que ele é um produtinho baratinho Que eu recebi lá da Vamos de Make Oficial Mas que com certeza é um produto que vocês podem usar aí profissionalmente Olha a textura dele, gente Ele é bem grossinho E a hidratação que ele entrega para a pele é muito gostosa, assim Porque tu sente que realmente ele hidrata a pele Eu já testei ele algumas, várias vezes E eu realmente, assim, usaria profissionalmente sem medo Porque tu sente que é um produto que vai hidratar suficientemente a pele da tua cliente Principalmente agora no inverno, né? Deus do livre, tu não inventa nunca de fazer uma maquiagem aí em alguém Sem hidratar bem a pele antes Se tu quiser dar uma olhadinha, gente, na Vamos de Make Oficial tem E eu tenho cupom de desconto, tá? Que é o ET10 Agora nós vamos testar juntos, aí, together Na verdade, testar não, porque eu já usei, já testei Já usei, já testei, já mostrei pra vocês lá no Instagram Tem até post falando sobre essa base aqui da Vegas Makeup Que ela é uma base que vários maquiadores indicam, gente Vários maquiadores usam e eu comprei ela pra uso profissional Porque, inclusive, o curso online que eu tô fazendo Que eu comprei o curso, mas não termino nunca de fazer Do Guilherme Nogueira Ele usa muito essa base aqui e indica essa base A cor da minha é a cor 4 Vanilla Ela é uma base de média cobertura Ela diz aqui alta cobertura Eu testei usando uma camada E, assim, não achei que ficou alta já na primeira camada, tá? Então, com duas pode ser que fique alta Acabamento mate, fórmula de silicone Pigmentos tratados, oil free e vegana Então, é uma base mais pra uso profissional mesmo Não tem fator de proteção solar Não tem vitamina E, essas coisas assim Não é uma base que tu usa todos os dias Como as da Natura, por exemplo Que eu tô sempre indicando pra vocês, né? É uma base mais pra uso profissional E falando em Natura, esse meu esmalte aqui É o Praia da Natura, né? Vocês geralmente perguntam qual esmalte que eu tô usando É o Praia da Natura, tá? Se alguém quiser adquirir E, como vocês sabem, eu tenho cupom de desconto Lá na Bauta Livre Oficial Que agora, em setembro, é o Etielle Cassol Tá bom, gente? Ó, essa aqui é a textura da base Ela é mais grossinha, vocês estão vendo? Confesso que quando eu vi a base Fiquei apavorada pensando Jesus, o negócio é grosso Vou odiar Mas, ó, aí quando tu pega ela no pincel Tu vê que ela não é assim tão grossa Não é aquela textura de mousse, sabe? Ó, gente, tô aplicando aqui do lado do rosto Só coloquei, encostei ali o meu pincelzinho língua de gato nela Como vocês podem ver Ela já chega chegando, assim, né? Ela já vai mostrando a que veio Essa cor 4 Ela é mais amarelada mesmo A cor 3, gente Eu até comprei E falei lá no dia que eu testei, né? Sobre ela pra vocês A cor 3 ficou clara pro meu tom de pele, tá? Então se tu te guia pelo meu tom de pele Vai na cor 4 Que dá certo Todas as cores que eu uso de base Ficam aqui no box De informações aí Anotadinhas pra vocês Olha só, gente Estão vendo que ela é bem amareladinha? Mas eu gostei, assim No dia que eu testei Eu tirei foto Tirei foto na rua, sabe? Ao ar livre, assim E fiquei testando E gostei da cor que ela ficou no meu rosto Não achei que ficou amarela demais Claro, né? Ó, gente Essa é a cobertura dela Com uma camada Estão vendo? Não é completamente alta Porque, ó Vocês conseguem ver ainda, né? Um pouquinho de olheira E imperfeições e tal E aí agora eu vim com a esponjinha Vou dar umas batidinhas Mas, assim Ela é uma base bem legal Eu gostei Ela não é uma base que Já sai de cara te envelhecendo, sabe? Te deixando aí Com as ruguinhas marcando Com as linhas marcando Só que, assim Ela é uma base bem seca Ela é uma base bem mate Então não é uma base Pra quem tem pele seca Não é uma base Pra quem já tem a pele muito marcada, né? Com muitas linhas Ó, estão vendo? Ela dá uma acumulada, assim Em alguns cantinhos Justamente por isso Porque ela é uma base mais seca No verão É uma base que eu acho Que eu vou gostar muito De usar em cliente, né? Porque ela é mais sequinha, assim E ela tem uma resistência E uma duração muito boa Ó, gente Terminei de assentar aí A base no rosto Com a esponjinha Estão vendo? Ela é bem mais amarelada Que o meu tom de pele Eu me sinto melhor Usando base assim, tá? E eu sei que no visor da câmera Fica mais amarelado Pra vocês Do que realmente é Só que reparem Que, ó Ela é uma base sequinha Ela é aquele sequinho Estilo Mary Kay Se você aí Que está me assistindo Gostava daquela base mate Da Mary Kay Aquela rosinha Que eles tiraram de linha Não sei porquê É esse estilo, tá? É aquela base sequinha Assim, bem sequinha O que eu vou fazer Neste momento Eu, como eu não quero mais Cobertura Eu só quero agora Aplicar o Corretivo, gente Que também é seco Vou pegar uma bruminha Essa aqui É a My Delicious Da Miss Lari E vou dar aí Uma hidratada Na minha pele Em cima dessa base Por quê? Por que, gente Que é importante Passar uma bruma? Porque daí ela devolve A hidratação E o aspecto de pele, né? Depois que tu usa Um produto muito seco Assim Então capricha Nas brumas Principalmente agora No inverno No verão também Tem que caprichar, né? Porque ela ajuda A fixar aí Mais a maquiagem Mas no inverno Dá uma caprichada extra Principalmente Tu também vai maquiar Outras pessoas E aí corretivo Eu comprei a cor 2 Que é a cor Butter Que eu acredito Que é a mesma cor Da... Ai, eu não comprei A base na cor 2, gente E comprei o corretivo Na cor 3 Que é a cor Cream A cor 2 Ficou muito clara Pra mim Ela é bem clara Olha, gente O aplicador é grandão Assim Estilo Aplicador de base De corretivo gringo Ó Essa aqui é a cor 2 Que é a cor Butter Estão vendo, ó É clarinha Então, assim Quem gosta Ou quem procura Base bem clarinha Que sempre fica sem base Pra usar A cor 1, gente Da base Eu não peguei ela Mas a cor 1 Ela é bem clarinha mesmo Assim Dei uma olhadinha No site da Vegas, tá? Depois que tu assistir este vídeo Depois que tu clicar no gostei Por favor Me dá aí O privilégio de receber um like Tá? Pelo vídeo Depois tu dá uma olhadinha Nas cores dessa base Ela tem cor bem clarinha Pra quem se sente aí Excluída Só que ela é uma base bem sequinha, né? Então pras meninas de pele seca Nem adianta querer ir lá olhar E esse aqui é a cor 3 Que é o Cream Que é o que eu gostei mais Pro meu tom de pele Porque ele é mesmo Uma corzinha mais creme Assim, mais usável Mas também é uma corzinha clara Ó, gente A cor 2 e a cor 3 E aí, então A cor 3 é a que eu vou aplicar Pra mostrar pra vocês Confesso Que tenho medo, né? Desse tipo de corretivo Porque aqui Já não somos mais Aquela pele Lisa Então todo corretivo Mais pesado Todo corretivo Mais sequinho A tendência É não dar muito certo Aí, gente Vou pegar uma esponjinha, ó E vou dar uma sentadinha Nesse corretivo Aqui abaixo Das minhas olheiras Ó, aí eu vou dando Umas batidinhas E já vou subindo aqui Porque quem tem Essa olheira escura Tapa aqui também, tá? Gente, não deixa Isso aqui sem corretivo Mas assim O negócio É mate Sabe aqueles produtos Matos Assim, sequinhos São estes aqui Ó, espalhei o corretivo E vocês estão vendo Que ele dá uma bela iluminada Eu gostei, gente Dele Ele mantém a cobertura Ó, dá uma bela iluminada Estão vendo? Já não ficou aquela coisa Mais tão amarela Como eu estava me sentindo, tá? E aí, assim Eu gostei muito mais Desse corretivo Do que daquele corretivo Da Natália Caprielo E ele é bem mais barato Nem me lembro quanto que eu paguei Mas ele é bem mais barato Aí, falando em Natália É a Nati Teodoro Acho que indica sempre Esse pozinho, né, gente? Que é o Crepúsculo A cor 04 Da Paiô Eu comprei também ele, gente Porque muitas maquiadoras Usam esse produto aqui Muitas pessoas indicam esse produto Pra uso profissional E eu queria um pó, assim Com um pouquinho de cintilância Pra usar profissionalmente Porque eu gosto muito Justamente para nós Que já temos peles com linhas, né? Porque o pozinho mais cintilante Assim, mais brilhosinho Ele ajuda a disfarçar Ele ajuda a não marcar tanto Esse aspecto da pele Esse aqui da Paiô Vem com 20 gramas, gente De produto Eu não lembro quanto que eu paguei por ele, tá? Se eu lembrar Eu vou deixar escrito pra vocês E ele tem uma cintilância Mas é, assim Uma coisa muito leve, gente Olha, é muito leve Não é uma cintilância, assim Um brilho, sabe? Aquela coisa É crepúsculo Mas não é o Edward Quando ele sai lá no sol Pra se entregar Pro zampirão mau Não é aquele brilho, tá? É um brilho um pouco mais leve Assim, que ele entrega Aí eu vou pegar Com essa esponjinha Aqui, pontudinha Tá? Pra colocar Abaixo dos olhos, ó Ó, antes de selar aqui abaixo Você tem que revisar Pra ver se tá tudo no lugar Se tem alguma marquinha Alguma ruguinha Tu vem com a esponja Ajeita Tá? Deixa tudo liso De novo E aí só depois Tu vai selar com pó Olha, gente Ele é um pouco mais salmãozinho Tão vendo? Ele não é um pó claro, assim Ele tem uma corzinha Um pouco mais pêssego, gente Tão vendo, ó? E aí sim, tu sela aqui abaixo Depois que já está tudo no lugar Aí depois faz o quê? Depois tu, ó Sela o pó No resto do rosto Aplica o pó no resto do rosto Pra selar tudo Gente, que pele linda Eu amei Tô olhando aqui Tô achando que fica um glow bonito Não chega a ficar aquele brilho absurdo Né? Aquele brilho de glitter, assim Não estou me sentindo envelhecida Não estou me sentindo desfavorecida com a base E aí o que a gente faz? Depois que nós selamos Viemos de novo com a bruminha Na sobrancelha eu vou usar esse produtinho aqui Da Katarine Hill, gente Que é o Cream do Eye Brown Que é aquele que deu problema Que as gurias da Super Gloss tiveram que trocar pra mim Como vocês podem ver, já está usado Porque já usei em clientes Não é toda hora que aparece uma cliente Mas graças a Deus, de vez em quando Aparece cliente E aí a gente vai lá e maquia E eu já usei em cliente E gostei muito do resultado Ó, gente Ele é bem fácil de usar Eu uso só essa cor mais clarinha No final da minha sobrancelha Aí vocês estão preparados Para um produto novo De contorno Que eu adquiri Gente, quem eu vi indicando Guilherme Nogueira Mais alguns, vários maquiadores Aí já ouvi falando Já ouvi falarem nesse tal Desse pó compacto da Swelling Makeup Que ele é duo Ele é dupe De um tal de pó da pupa Pupinha, pupa E aí chamam ele de pupinha E a cor, o nome da cor dele, gente É Dion O nome da cor Eu comprei esses produtos De uma loja chamada Love Store Makeup Que é uma loja também Mais de produtos profissionais Assim, que é maquiador mesmo E aí foi nessa loja Que eu comprei a base da Vegas Corretivo O pó da Payot Esse produtinho aqui Love Store Makeup Bem confiável, tá? Comprei Paguei no boleto E é uma loja de São Paulo Aí, gente A cor do produto É essa aqui, ó Estão vendo? É uma cor mais quente E o produto, gente Ele tem cintilância Eu levei um susto Quando eu vi Ele não é extremamente cintilante Não chega a ser super brilhoso Mas ele também não é completamente opaco Ele tem uma leve cintilância Me lembrou o bronze da Natura Que eu gosto muito, né? O blush aquele da Natura O bronze perolado Que eu sempre indico pra vocês Me lembrou ele, tá? Olha só Olha o tom É quente E tem uma leve cintilância A diferença é que o da Natura Tem um pouco mais de cintilância, gente Do que esse aqui Mas vários maquiadores usam e indicam Este mocinho aqui Eu já andei testando esses dias E gostei Espero que agora eu consiga usar de uma maneira que goste também Ele esfarela, tá? Peguei aqui o pincel da Macrylan O chanfrado O W908 Estão vendo que ele é mais quente, ó Eu achei ele tão bonito Porque é aquilo Eu até gosto do contorno mais frio Mas o contorno mais quente Ele também fica bonito No verão a gente acaba usando mais contorno quente, né? E eu acredito No verão só que as festas vão voltar, né? Isso se voltar, né, gente? As festas Acredito que sem vacina Não volta nada Então, assim, é um produto legal Pra usar no verão Porque no verão a gente tá mais bronzeadinho Olha, gente Que lindo Ai, eu adorei a cor dele Achei ele muito bonito E se por acaso tu tem o tal do Pupa Do verdadeiro No qual esse aqui foi inspirado Me conta aí O que tu acha desse tom Ó Tô dando uma contornada Na fuça De blush Eu não tenho nenhum novo pra testar junto com vocês Nada novo Queria os blushes da Mari Saad De vocês várias, várias E mandar mensagem E te compro os blushes novos Testa Mas, gente, assim, ó Como eu disse pra vocês Prioridade pra mim É comprar produto profissional Que eu preciso muito, assim Pra usar profissionalmente O que eu não preciso Eu não compro, tá? Não tenho por que comprar, assim E... E óbvio, né? Que eu queria muito comprar os blushes Mas, gente, assim, ó Eu não tenho mais grana Sobrando pra nada Pra nada Então, assim, se tu puder Assistir aos anúncios Neste canal Não pula os anúncios Porque são os anúncios Que nos pagam As nossas monetizações O nosso AdSense São os anúncios Que nos pagam Se tu puder assistir os anúncios Assim, sabe? Ai, que saco esse anúncio Mas assiste Me ajuda muito, tá? Clicando no gostei Também me ajuda muito Comentando aqui abaixo Me ajuda muito Né? Então, aí, de vez em quando Quando a gente recebe A gente consegue comprar Alguma coisinha Pra trazer aqui pra vocês Como novidade Senão, não tem como trazer aí Novidade nenhuma, tá? Mas o que que eu vou fazer? Gente, eu vou pegar Essa paleta maravilhosa Aqui, a Pro Palette 2 Essa paleta tem pra vender Lá na Vamos de Make E, gente, essa paleta Tem tantas cores lindas Que tem cores que a gente Pode usar como blush E como eu falei pra vocês No dia que eu testei ela É uma paleta que tu pode Usar profissionalmente sim Porque a qualidade Das sombras da SP Colors É muito boa Eu sei Que muitas maquiadoras Não usam produtos baratinhos Mas esta não é a minha realidade O preço da Make Não é um horror Não é uma Make super cara É uma cidade de interior E a gente usa, sim Produtos mais baratos Mas produtos de qualidade Eu nunca vou usar Uma paleta Uma base Uma coisa ruim Na pele de cliente nenhuma E essa paleta Ela tem esse tom aqui Que ele é muito bonito E que eu acredito Que ele funcione como blush Olha, ele é Um salmão Cintilante Tipo aquele blush Da Natura O coral perolado Que eu amo Então eu quero Experimentar isso Junto com vocês Ó, gente Tô pegando aqui Com o pincelzinho de blush Ha! Claro que funciona Olha, gente Super funciona E fica lindo Ó Olha que maravilha É aquilo Tu compra a paleta Pra usar nos olhos E também usa no rosto E iluminador Eu também não tenho Nenhum novo Para testar junto com vocês Mas eu quero usar esse aqui Que faz muito tempo Que eu não uso Ó Que é o pó da noiva Que a cor dele É o mãe da noiva Gente É o cor ouro Ele é lindo Ele é muito lindo E esse iluminador Também é lá da Vamos de make Faz tempo que eu tenho A Thais me mandou Ele faz tempo Mas ele ainda tem Pra vender lá, gente Olha a potência Deste iluminador Ele é muito maravilhoso Passa na ponta do nariz Pra tu ficar com aquela cara de rica Se vocês ouvirem gritos É que a minha filha Tá no recreio Da aula online Então ela tem aula online A tarde inteira E aí eles tem o recreio No meio da tarde Daí eles ficam, né Obviamente todos Cada um na sua casa Na frente do computador Se vocês ouvirem assim Barulho de pulo também Eu não sei o que ela tá fazendo Eles devem tá dançando Sei lá o que eles tão fazendo Mas ela tá gritando Tá pulando Então assim, relevem, né Muita lindeza E esse iluminador aqui Dá pra usar nos olhos Inclusive Tá, então assim É um produto que tu compra Como essa paleta Que eu mostrei pra vocês Dá pra usar como Sombra, como blush E esse iluminador aqui Tu usa nos olhos também E dá pra tu usar Aqui em cima Na sobrancelha Que agora tá na moda, né Deixar uma sobrancelha Mais iluminada Assim Dá pra tu usar também Acabei de tacar Mais um monte de bruma Não avisei vocês Mas taquei Mais um monte de bruma Ó, gente Ficou assim a pele Eu adorei Tá bem como eu gosto Bem uma pele Profissional mesmo, tá A gente faz uma pele Assim mesmo Mais pesada Mais iluminada E aí depois Tem que dar uma caprichada Nos olhos Eu vou fazer a make Dos olhos separadas Aí separada Pra vocês E em outro vídeo Vou usar Essa paleta aqui Tá bom E aí depois Vocês assistem Então aí a make Dos olhos Espero que vocês gostem Tá E espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Testando esses produtinhos Novos E profissionais Na nossa pele Te inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Clica no gostei pra mim Comenta E até a segunda parte do vídeo Gente Tchau, tchau 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 Tchau